Olá, estamos na última semana e foi um prazer estar com você durante esse período. Os objetivos da atividade da semana são analisar os diversos estilos de aprendizagem e as implicações no trabalho pedagógico do professor, identificar espaços formais e não formais de aprendizagem e discutir metodologias e práticas pedagógicas para o ensino na EPT. Você deverá visualizar as orientações da quinta semana, ler os textos, práticas educativas e ambientes de aprendizagem escolar relato de três experiências e o texto Estilos de Aprendizagem após produzir um texto online. O texto online é um tipo de tarefa que o aluno não precisa de editor de texto instalado dentro do seu computador, pois o texto do aluno será construído aos poucos em espaço disponível dentro do próprio ambiente virtual, AVA, podendo o aluno editá-lo para aperfeiçoá-lo, caso sinta necessidade a qualquer momento e quantas vezes quiser dentro do prazo da tarefa. Você não precisa enviar o texto, pois a sua produção já será realizada direto no ambiente. Esse tipo de produção não necessita de formatação. E assim, desejo-lhe sucesso em sua caminhada. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E aí E aí E aí